Gente Ó, são uma ideia Acho que eu posso, aí vocês, tá? Ó lá Mesmo eu cortando o retalho Como vocês sabem, todo procedimento Que eu faço, tá? Então Faço ele Em um dia Aqui um Isso aqui é a tampa, eu já coloquei até o encaixe aqui, ó Tá? Esse é um jogo todo vermelho Que mãe e filha querem Ó lá Ó lá como é que tá, tá? Esse é todo vermelho com preto Esse É o rosa pink Também Que ela quer Que a Arsia quer da filha Então ela quer tudo simples Então, gente Ele tudo simples Dá pra você fazer bem Bastante rápido Tá? Ó lá Esse É o modelinho que vocês aí fazem Que de repente vocês conseguem vender Porque desenho, gente Eu mesmo assim Desenho Vocês sabem que eu sou a negação pra desenho Então Eu Eu tento Fazer ele simples Às vezes que a cliente não quer simples Ah, quer com desenho Mas aí se tiver o desenho De repente você consegue vender mais Se não Você vende o simples Aí agora eu tenho um jogo de coração vermelho E um jogo dessa cor aqui Pink Que a minha Outra cliente que Que comprou a mini de crochê Tá querendo Ó lá Então é esse aqui Tá? Esses são os modelos E eu estou tentando Ó lá Na minha segunda máquina, né Fazer esse porta Qualquer coisa Ó lá, gente Fiz, ó lá Isso aí pra carregar Ó lá Uma coisa Botar o carregador Tô treinando, gente Tô treinando Ó lá Bota aqui dentro E fecha, ó E bota na sua bolsa, ó Ó Ó Com aquele papel que eu compro isso aqui É sobra que eu aproveitei Aquela vez das máscaras, tá? E bota dentro da sua bolsa Estou Também aproveitando Apertando as calças do meu filho Aqui Ele tá vestindo E Tô fazendo Aqui E a minha sogra Me deu uma blusa Pra me treinar Porque Tem anos que eu fiz um curso de Costura De cortar roupa Faz muitos anos Muitos anos Então eu não me lembro Então minha sogra Me deu uns tecidos Tecido não Me deu uma blusa Que é reta E ela tá mandando Eu cortar Pra ver como é que vai ficar Então Eu aqui, ó Aqui atrás Ó lá Pode até fazer com uma carteira, né Ó lá Pra sair aí Só que ele como é transparente Então Eu fiz ele assim Também tô treinando Porque ano passado Eu fiz aqueles Porta É Deixa eu ver aqui Vou mostrar pra vocês Isso aqui, ó Ó lá Que era porta Talheres, ó lá Aí vem aqui Ó lá E amarra, ó lá Viu, ó lá Então Tô aproveitando Retalhinho aí Pra fazer Então é isso, gente Esses são os Os meus trabalhos Que eu estou fazendo Ali, ó Tão ali Elas ali Uma E outra ali Então Tô treinando A minha amiga Uma Aparecida, né Que me deu a primeira Ela falou pra mim Treinando 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 Porque eu consigo Então Vou pegar Pedaço de pano aqui Que eu não vou usar E vou treinando elas Então Elas estão ali Coloquei ali Botei outra máquina Ali, gente Olha lá A máquina pequenininha Lá pra fazer Companhia Então Ali eu tenho Três máquinas Pra mim Pequenininha de enfeito Que eu ganhei E aqui As minhas Tá bom, gente? Então é isso, ó Quero agradecer muito O carinho de vocês aí Tá? Se inscreva no meu canal Compartilha Deixa seu joinha aí, gente Vocês vão estar me ajudando Muito Tá? E até o próximo vídeo